Somos filho do filho. Antes que viesse a fé, estávamos encerrados sob a vigilância de uma lei, esperando a revelação da fé. Assim, a lei. A lei, se nos tornou pedagogo, encarando-te levarmos a Cristo para sermos justificados pela fé. Mas depois que veio a fé, já não dependemos de pedagogo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Todos os que fostes batizado em Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Ora, se sois de Cristo, então sois verdadeiramente a descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Somos filho no filho.